Sejam bem-vindos a mais um 100 Truques. Na edição de hoje recebemos alguém que desde sempre soube que um dia o seu nome iria ficar para a história no mundo da música africana. Simpatia, sinceridade e carisma são apenas três das características que o definem. Senhoras e senhores, com vocês, Dom Kikas. Eu nasci numa cidade que se chama Sumbe, na altura em que eu nasci chamava-se Novo Redondo, que é a capital da província do Kwanza Sul em Angola. Então és um angolano que viveu a sua infância em Angola ou não? Parte da minha infância, porque eu nasci no Sumbe, depois quando tinha um ano fui para o Brasil com os meus pais e o meu irmão mais velho. Vivi no Brasil até os meus seis, sete anos aproximadamente, depois voltamos para Angola. Na verdade vivi muito pouco tempo na cidade onde eu nasci, vivi depois mais em Luanda, depois fui para o Lubango, que é uma cidade mais a sul, capital da Huila, onde vivi e estudei até os meus 17 anos e aos 18 anos vim para Portugal. E tu lembras-te de alguma coisa do Brasil? Lembras-te bem dessa época? Absorveste alguma coisa de lá? Era diferente morar no Brasil? Sim, na verdade eu voltei muito novo para Angola, mas sim, sem dúvida tive alguma influência, até porque ainda tem alguns familiares que residem no Brasil, por exemplo, primos da minha idade ou até mais novos, que são brasileiros, falam como eles, tem aquele jeito brasileiro e mantemos o contato, então isso acaba por influenciar inevitavelmente também a minha forma de olhar para o Brasil, para a música brasileira, para a cultura brasileira, que também sempre esteve e está muito presente na vivência dos angolanos. E também é verdade que eu, pelo que a minha mãe conta, comecei a cantar o lar desde os dois anos mais ou menos e nessa altura eu vivia no Brasil. Então a música que eu ouvia, a primeira música que me influenciou foi a música brasileira. Tu lembras-te de cantores que tu gostavas muito, que eram referência para ti? Sim, sim. Quando eu era muito pequeno havia um cantor brasileiro que, além do Roberto Carlos, que a minha mãe era superfã, a minha mãe falava do Roberto como se estivesse a falar do colega da escola, que era o Roberto para aqui, o Roberto para lá. Mas havia um cantor que era o Sidney Magal, que fazia muito sucesso na altura, aparecia muitas vezes na televisão e eu passava a vida a imitar este e outros artistas de sucesso na altura, mais o Sidney Magal, porque era o artista do momento, que sinceramente neste momento já nem me lembro bem como é que era a música dele. O Sidney Magal não era um cantor que cantava uma música do início de uma novela? É possível, eu nunca fui muito apreciador de novelas. Tinha o cabelo grande? Acho que sim, acho que sim, porque eu quando era miúdo também tinha o cabelo, usava o cabelo muito grande e dizia os meus vizinhos, lembro-me dos meus vizinhos diziam, aqui o Sidney Magal, o Sidney e tal, chamavam o Sidney Magal, mas não me lembro bem do artista neste momento. Tu eras fã, eu é que sei. Não, mas se calhar essa música não era daquela altura. Não, era daquela altura. De que altura? Bem antiga, todos em novela, mas não tocava só na novela. Sim, mas tu que és seguramente bem mais nova que eu, de certeza que os sucessos dele, na altura em que eu tinha 6 anos, tu se calhar ainda nem era nascida. Devem ser talvez sucessos mais recentes que eu já não conheço. Já não estavas no Brasil nessa época, estavas com certeza em Portugal e como é que foi a tua passagem para a Vispa, Portugal, foste para Angola, depois veste para Portugal e como é que foi, o que é que tu vieste fazer? Bem, quando eu vim para Portugal em 92, tínhamos vivido em Luanda uma situação de guerra, porque tinha acontecido as primeiras eleições em Angola, em 92, depois as coisas deram para torto e eu tinha acabado o ensino médio, estava a tentar ingressar na faculdade e havia alguma dificuldade porque tínhamos poucas universidades na altura e muitos alunos a saírem do ensino médio, então todo mundo sonhava poder estudar fora do país. Foi nessa perspectiva que eu vim para Portugal para seguir a engenharia civil, mas também é verdade que o meu sonho que me movia era a música, eu tinha um caderno assim grosso de letras, eu compunha todos os dias, compunha tipo 3 músicas por dia, na altura não tínhamos editoras nem estudos de gravação em Angola, os artistas angolanos que gravavam discos eram os que viviam cá fora, por exemplo jovens na altura, o Eduardo Paim, o Paulo Flores, um pouco mais antigo já o Bonga, então tínhamos noção que para um artista ter uma carreira com um disco gravado só lá fora, então era o meu plano, vou para Portugal, vou estudar e vou lutar para concretizar o meu sonho e depois estando cá os estudos acabaram por ficar para trás e surgiu então o Dom Kikas. Então voltando só um bocadinho atrás, tu disseste que começou a guerra, houveram as primeiras eleições, o que eu quero saber é da tua pessoa, se tu na altura tu tinhas noção do que se passava e interessavas-te ou não, eu pergunto isso porque eu por exemplo nunca me interessei, enquanto estive em Portugal, nunca me interessei por política ou pelo que se passava, só depois é que eu comecei a me interessar, tu na época interessavas-te pelo que se passava? Sim, era muito jovem, tinha 17 anos, mas não havia como ficar indiferente, não é? Apesar de durante todo o período de guerra nunca ter vivido numa cidade flagelada pela guerra, nem Luanda, nem o Lubango, nem o Sumo, porque normalmente a guerra não afetava as capitais das províncias, aquela tinha sido a primeira vez que tinha vivido assim de perto um clima de guerra, não é? Porque aquilo estava se a passar ali na capital, então não havia como ficar indiferente, talvez na altura não percebesse muito da realidade política, percebia o básico que toda a gente sabia, que era um sistema de partido único, que havia a UNITA, que era o movimento que lutava contra o partido no poder, isso basicamente toda a gente sabia, mais do que isso passava-me ao lado, não é? É normal, nessa idade, 17 anos, é uma coisa normal. Então voltaste-te para Portugal e aí tu dizes que tornaste-te o Dom Quicas, então para começar tu és o Emílio, porquê que tu és conhecido como o Dom Quicas? Para começar, porquê que eu sou o Quicas? Quando eu nasci, o meu irmão Silvio, que é dois anos mais velho, é o meu nome Emílio e por sorte o Silvio inventou um nome que é o Quicas, porque eu estava para ser Milito, pá imagina, Milito não é nome que se dá nem a um papagaio, não é? Milito! Milito de Emílio, como diz o amigo meu, parece o nome de Papa, não é? Milito, então o Silvio começou uma chamada de Quicas, não se sabe porquê, e tornou-se o meu nome de casa. Quando vivia no Lubango e já fazia algumas, já tinha algumas intervenções na rádio local e algumas vezes na televisão, decidi arranjar um nome artístico que era o Kid Quicas. Pronto, na altura até podia ter a sua piada porque eu era miúdo, não é? Mas depois cá, quando gravei o meu primeiro álbum, que de Quicas já não fazia sentido, Emílio Costa é muito sério, né? Muito formal. E lembro-me que na altura os angolanos tinham o hábito de chamarem-se de Dom Fulano, não encontrava aquela coisa e alguém chamava-me Dom Quicas e como não encontrávamos um nome de jeito para ser o meu nome artístico. Alguém da editora achou que Dom Quicas podia servir e de início até não gostava muito, não é? Fazia-me lembrar Dom Afonso Henriques e... Mas pronto, olha, já ficou, já está. E como é que tu começaste? Começares a gravar, tu já escrevias desde Angola as tuas músicas, como é que começou a estrutura de Dom Quicas? Quando eu cheguei de Angola, eu comecei a compor muito mais, não é? Porque, bem, agora estou na toga, é aqui onde se grava, é daqui onde saem os discos. Bem, isto aqui agora eu tenho que correr atrás do sonho, não há tempo a perder. E eu digo sempre que tive alguma sorte na minha trajetória, porque algumas coisas vieram ao meu encontro naturalmente ou quase como obra do destino. Portanto, eu tinha um amigo, isso para aí em 93, um amigo que era amigo dos Tropical Band, que era uma banda que fazia muito sucesso na altura, e apresentou-me aos Tropical Band que, por sua vez, tinha problemas com o vocalista, mas tinha um contrato fixo com uma casa em Palmela que era a Globo. tocavam de quinta a domingo e precisavam de alguém para cantar, não é? Eu fui lá um dia e, pronto, fiz lá um improviso com eles, eles gostaram e convidaram-me para passar a cantar todas as semanas com eles e com o outro, o vocalista secundário deles, que era o Dino. Isso foi bom porque, para já, deu-me uma experiência de palco que eu não tinha nenhuma, não é? Eu subia ao palco e, pá, bem, isto aqui é só cantar, dizer obrigado e esperar até a hora da... Não tinha essa experiência de... que é muito importante, que é de interagir com as pessoas. E depois, deu-me visibilidade, que algumas pessoas começaram a ver e tal, este puto até, pá, parece que leva jeito e tal. E começaram a surgir propostas. Por que que não gravas um disco? E eu dizia logo, é pá, eu tenho material para gravar dez discos. Não que todas as canções fossem boas, hoje eu sei que não eram, mas na altura, com aquela... aquela autoconfiança própria da idade, não é? Porque quando somos novos, é pá, vivemos cheios de autoconfiança, pá, que o que der é para já. E daí surgiu a oportunidade de gravar o meu primeiro álbum. Comecei a cantar com os Tropical em 93, em 94 gravei logo o meu primeiro álbum. Foi rápido? Foi rápido, foi rápido e, pá, por isso eu digo que também tive alguma sorte, não é? Conheço outros artistas que na altura até já tinham alguma experiência e até hoje não gravaram um disco sequer. Tu já nessa época começaste a fazer os videoclipes? Sim, eu no meu primeiro álbum gravei o primeiro videoclip, que para a altura já foi uma coisa assim, um pouco ousada, não é? Pelo menos para o nosso mercado. A própria música já trazia uma letra um pouco picante. Ela chamava Sexy Babies, chama-se, as pessoas podem ver no YouTube, tá lá o vídeo, vão ver lá um puto assim fininho e tal, com uma miúda na cama e tal. Isso tudo para aquela altura já era quase que um filme pornográfico, né? Uma ousadia, uma ousadia. Quer dizer, na verdade era coisa, era algo que outros artistas internacionais já faziam, mas para um artista dos palop angolano, isso era uma novidade. Que acabou também por chamar a atenção, chamar mais a atenção e depois daí abriu uma porta para outros projetos futuros. Então isso quer dizer que tu já tinhas uma mente mais à frente? Eram ideias tuas ou eram ideias das pessoas que trabalhavam contigo? Começava por ideias minhas. Eu inspirava-me muito em artistas estrangeiros que via. É claro que as minhas ideias eram também moldadas e aperfeiçoadas com a colaboração de outras pessoas que até tinham mais experiência que eu, né? Mas eu já era um puto com ideias muito fixas e até um pouco teimosos, muito mais do que sou hoje, né? Hoje sou muito mais aberto às ideias de outras pessoas, tenho muito mais a noção de que várias cabeças a pensar trazem um fruto muito mais enriquecido. Na altura, quer dizer, eu viajei para Portugal já com ideias quase fixas. Eu vou cantar uma música assim, o clipe vai ser assim, a miúda tem que ser assado e eu assim de lado, ela aqui ao meu lado. Eu tinha uma série de filmes que, sim, que passavam na minha cabeça e... Mas graças a Deus fui perdendo isso, né? Fui me tornando mais flexível aos outros que eu acho que o artista tem que ser isso. Quando é que tu olhaste para ti e viste que tu já não eras o Emílio e o Dom Kikas tinha ultrapassado o Emílio no sentido que as pessoas todas conheciam o Dom Kikas? Nunca. Sinceramente nunca. Porque assim, em primeiro lugar eu sempre fui uma pessoa um pouco satisfeita com os meus objetivos atingidos, né? Eu sou do gênero, faço um plano, o meu objetivo é chegar ali, mas quando eu começo a ter a certeza que o objetivo vai ser atingido, começo a ter outros objetivos. Aquilo já me parece só um degrau que eu tenho que pisar. Então, eu acreditava que o Dom Kikas ia existir, né? Lá está, trazia tal autoconfiança de quando somos adolescentes, né? Eu acreditava que tinha talento, acreditava que se aquele consegue eu também consigo. Quando percebi que afinal era possível o Dom Kikas existir e ter um público, eu passei a acreditar que era possível ter um público maior ainda. Até porque eu na altura não era assim tão fã do Dom Kikas enquanto artista. Acreditava nas minhas capacidades para conquistar algo no mercado, mas não achava que aquilo era... Ou seja, que eu era algo do... um uau! É bom, porque há artistas que não têm isso e acomodam-se. Então, tu nunca estás satisfeito, então procuras sempre ultrapassar e fazer mais. Por isso é que a minha resposta à tua pergunta é nunca, porque até hoje eu olho para o Dom Kikas, não estou a dizer que não gosta do meu trabalho ou que não reconheça qualidades artísticas em mim, reconheço mais, continuo a trabalhar, a estudar para atingir o nível que eu reconheço nos artistas que eu mais admiro. Mas já que pensas assim, se calhar nunca vais achar isso. Provavelmente nunca. Fizeste muitos sucessos e houve uma altura que eu acho que foi aí que tu começaste... eu não sei se foi aí, porque eu era criança ou tudo. Nem sei se eu devo dizer que eu era criança, pronto. Mas eu vi que explodiu e na televisão, que já é meio complicado em Portugal na época, veres muita coisa de africanos, já apareceu Dom Kikas com videoclipes, angolanamente sensual, videoclip com aviões, com dançarinas, discoteca... Tipo, aquilo enchia os olhos das pessoas. Então por isso é que eu pergunto como é que foi para chegares aí nesse tipo de estrutura de videoclip naquela época. Na vida tudo é relativo, não é? Deste exemplo do videoclip, era um videoclip de facto com um avião, bailarinas e tal, mas eu olhava para esse videoclip e comparava com os vídeos que eu mais apreciava. Que eram vídeos milionários, por exemplo, dos americanos e tal, e achava que aquilo era fixe, mas ainda não estava ao nível que eu de facto gostaria que estivesse. Penso que foi em 98 que eu comecei a fazer concertos em vários países do mundo, não é? A convite de comunidades, principalmente da comunidade capoverdiana, que sempre teve uma grande diáspora pelo mundo e também algumas vezes da comunidade portuguesa. E eu lembro-me que chegava, por exemplo, dos Estados Unidos e os meus amigos e a imprensa, a RDP África, dizia Dão Kikas que chegou de uma turnê pelos Estados Unidos e aquilo era muito bonito, mas eu sabia que aquilo tinha sido uma turnê por África nos Estados Unidos. Estás a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, havia obviamente uma satisfação por dizer assim, bem, aquele puto do sumbo que viveu no bairro Prenda e no Lubango, já vai cantar nos Estados Unidos. Mas eu gostava de um dia vir aos Estados Unidos e cantar para uma plateia de americanos e para a Alemanha e para uma plateia de alemães. Exatamente, porque o pessoal dizia, vou para os Estados Unidos e tal, mas é para a comunidade africana. Exato, hoje já é, com toda essa expansão da Kizomba, já é possível ir para alguns países, por exemplo, no ano passado estive na Malásia, em Hong Kong, na Finlândia e o público era de pessoas nativas lá. Por exemplo, na Malásia havia se calhar um africano, não é? Mas isso é uma conquista que não é do Dom Kikas, é uma conquista de todos, que é do estilo musical, não é? Da Kizomba que tens de estar a furar. Antes de conseguires fazer sucesso, tiveste a ajuda de alguém, fizeste featuring. Eu pergunto sempre isto para saber como é que funciona a irmandade entre os cantores. Se eles ajudam, se alguém te ajudou ou foste mesmo subindo devido ao teu trabalho e depois é que surgiram as parcerias com outros cantores? Sim, não, tive com certeza desde o início o apoio de músicos que eu já admirava. A pessoa que produziu o meu primeiro álbum é o Ciro Cruz, que na altura era teclista dos Tropical Band. Pronto, que estávamos ali na banda e reconheceu algum valor em mim e decidiu apostar. O Ciro, aproveitando também a influência e os conhecimentos que já tinha no mercado, conseguiu chamar músicos que eu admirava de longe, não é? Instrumentistas e até cantores, como por exemplo o Simons Massini, o Nelo Paim, que já era um grande instrumentista e era, nesse caso um pouco a parte porque era meu amigo já desde Angola. Também o Nanuto, que já era um saxofonista renomado, africano em Portugal. E pelo estúdio passaram outros artistas já consagrados a darem uma força, mesmo não tendo cantado comigo, por exemplo, o Paim, entre outros, que deram aquela força e penso que isso semeou em mim um princípio que eu tenho até hoje, que é a importância de haver essa camaradagem, não é? Essa colaboração entre artistas que não deve ter custos financeiros, não é? Se um artista me convidar para cantar uma música, eu não vou cobrar nada, obviamente. Vou participar se gostar do trabalho e do projeto. Essa união que devia existir muito mais, que infelizmente entre nós africanos, penso que ainda falta atingirmos essa visão de que a união faz a força, não só naquela teoria, ok, vamos ser brothers porque vamos chegar mais longe, mas que de facto temos que saber criar projetos juntos, sem o receio que parece estar sempre presente, que é tipo, se calhar se me unir ela é capaz de andar mais à frente, eu não vou gostar. E acontece na música, não só no nosso mercado, só que há um fator que nós devíamos levar mais em conta, principalmente artistas africanos aqui na diáspora, que é o facto de sermos uma minoria e estarmos em desvantagem em relação a uma série de fatores. Por exemplo, obviamente há benefícios que se calhar um artista português tem, porque está no seu país, canta, está no seu mercado natural, não é? Que eu, enquanto artista africano, com essa pronúncia, com a minha música africana, talvez não tenha. Então nós temos que ser mais unidos para quebrarmos essas barreiras, em vez de pensar tipo, epá, cheguei aqui desse canal e eu quero ser o único africano aqui, porque nós temos muito esse problema. Eu quero poder dizer, eu fui o primeiro africano que entrou, eu sou o único africano que aparece aqui e ali, até deixar aparecer e perdemos todos. Sim, então isso que tu estás-me a dizer faz-me pensar nos tempos de hoje, a música como está hoje, enraizada aqui em Portugal, a nossa música africana como está a ser usada aqui em Portugal, que é bom e às vezes podemos pensar que é mau. Qual é a tua opinião sobre isso? Em primeiro lugar, acho que temos que deixar de ser tão complexados, porque essa expansão, essa é a minha opinião muito pessoal, essa expansão da música africana, principalmente da Kizomba, para mim, praticamente só traz vantagens. Há quem alegre que não, a música e a dança estão a ser desvirtuadas e tal, pronto. Mas é sabido que tudo o que se expande sofre naturalmente as suas modificações. Eu não posso esperar que um chinês faça a Semba como eu faço, tal como se eu decidir fazer um fado. Eu nunca, por mais que me esforce, que me empenhe, nunca vou cantar um fado como canta o Carlos do Carmo, porque há toda uma vivência com aquela cultura que ele teve e que eu não tive. Pelo menos há mais de 15 anos que eu digo que um dos meus sonhos para a nossa música, a nossa cultura, é poder ver, por exemplo, um chinês a cantar os nossos estilos musicais. Por quê? Porque aí vemos que é um povo que não tem nada a ver conosco e que aceita a nossa cultura. Agora, se eu tenho esse objetivo e ao mesmo tempo eu faço questão que ele respeite todos os trâmites e parâmetros da nossa cultura, bem, não estou a ser realista. Repara que a comida chinesa que nós comemos cá não é igual a que se come na China. Ou seja, as influências são naturais. Se um artista português decidir fazer Kizomba, eu não posso esperar que ele faça sem as influências daquilo que ele já é. Agora, eu como angolano é que tenho que empenhar-me para não perder as minhas raízes e mesmo assim já ninguém é puro. A própria Kizomba não é um estilo puro. A própria Kizomba, tanto a dança como a música, nem até os nossos estilos folclóricos, são puros a partir do momento em que usamos, por exemplo, instrumentos musicais que antes da colonização não existiam. Na minha opinião, é uma questão de ter a mente aberta para aceitar as diferenças que vêm da forma como cada um sente as coisas e absorve e depois dá a sua maneira. Exatamente, até porque nós próprios africanos já não estamos a cantar mesmo como há algum tempo atrás, pouco tempo atrás. Hoje em dia, tudo mesmo no rap, na Kizomba, está tudo diferente. Claro, tal como tocaste no rap, temos os nossos rappers que fazem o rap luso, por assim dizer, alguns até fazem em crioulo. Eu não posso esperar que o nosso rap seja igual ao dos americanos, tal como os brasileiros têm a sua forma. A música é isso, a música é diversidade e eu penso que a música tem que ser uma coisa livre. Eu posso decidir misturar Kizomba com reggae, com fado, com funk, com flamenco e criar ali uma salada que se calhar nem tem nome, mas isso é arte, não tem que ser catalogado antes da gente sentir e antes de pensar. Você tem essa opinião em relação à dança? É arte, é livre. Algumas pessoas dizem, ah, não, mas aquilo já não é Kizomba. Eles dão passos de salsa e dão passos não sei o que. Ok, mas tu que és oriundo dos países da Kizomba, não é? Essa é outra conversa de onde veio, mas nós estamos aqui a falar. Mas tu que és angolano ou caboverdiano, trata tu de fazeres as coisas respeitando a raiz e a autenticidade. E depois os outros, cada um faz como sente. Um dos problemas da nossa cultura é que nós não temos as coisas devidamente documentadas. Por exemplo, se eu quiser saber a história do tango, eu vou à internet, faço uma busca e aparece uma história toda do tango, bem escrita, documentada, com os devidos testemunhos. Foi criado ali, aquele dançou, aquele aumentou isto e aquilo, o outro tocou assim, teve influências disto e daquilo. Nós não temos isso em relação à Kizomba ou a outros estilos. O que faz com que a verdade fique assim um pouco dispersa. Cada um faz a sua pesquisa onde calha, onde dá mais jeito e cada um fica com a sua verdade. Exatamente, isso já aconteceu um pouco com o rock, porque eu fui pesquisar e não havia a certeza se tinha sido africano, eu digo africano, pronto, os negros a criar o rock ou não. E se calhar é isso que vai se passar com a Kizomba daqui a uns anos. Não, eu acho que não há esse risco, porque assim, mesmo em relação ao rock, e atenção que estamos a falar de épocas muito diferentes. Naquela altura, o acesso à comunicação não era tão fácil como é hoje. Os negros americanos, que de facto criaram o rock, que começou com nomes como Chuck Berry e outros da época, não tinham acesso às mesmas rádios que tinham os brancos, ou aos jornais, ou à comunicação, pronto, os canais de televisão, isso tudo. Havia ali aquela separação. Hoje em dia, e continuando nos Estados Unidos, falando ainda da comunidade negra, da música negra, Hoje em dia, temos, por exemplo, a MTV, que é um canal de televisão muito conhecido e tal, provavelmente com uma administração de americanos brancos, mas depois a comunidade americana pôde criar o canal BT, Black Entertainment Television, que é um canal também muito importante. Ou seja, nós podemos fazer isso. Nós podemos hoje pensar assim, ok, Se não nos dão oportunidade nos canais generalistas e mais conhecidos, por exemplo, falando de Portugal, se não nos derem oportunidade na SIC, na TVI, na RTP, etc, nós podemos criar os nossos próprios canais, nem que seja através da internet. E as coisas ficam registradas para todo o sempre. Então, nós é que temos que registrar o que é nosso. Registrar tudo. Porque se tu não o fizeres, alguém fará por ti. Tu agora tens este programa, não é? Que é um programa interessante, tens os teus seguidores e tal. Se tu não registares o teu programa nas devidas entidades, por exemplo, na Sociedade Portuguesa de Autores e tal, entidades que podem defender a propriedade intelectual que é tua, eu posso chegar e tratar e criar um... registrar um programa sem truques, que é a autoria minha, e se calhar amanhã tu tens que deixar de fazer o programa porque passa a ser a autoria minha. Então, é tudo uma questão de iniciativa e de nos informarmos, porque penso que um dos problemas nossos, africanos, qual é? Não termos uma visão a longo prazo. Eu crio agora aqui uma cena fixe, vou criar aqui uma festa fixe, para criar aqui um, sei lá, um sunset no asfalto, por exemplo. É um projeto que eu criei, o conceito é meu. Mas porque eu acho que aquilo é só uma brincadeira para bater, não é? Para bater. Eu não acredito que isso poderá ir muito longe. Eu crio o sunset no asfalto, para bater e ah, está fixe, não sei o quê. Enquanto está bater, estou a ganhar umas massas, está tudo bem. E não registro, não me protejo, não protejo aquela que é a minha propriedade intelectual, a minha invenção. E amanhã aparece o sunset no asfalto no Rio de Janeiro. Epa, mas esses que estão a imitar? Ok, quando eu vou lá reclamar, eles dizem, não, mas isso está registrado. E se calhar aquele, os do Rio de Janeiro vão dizer, epa, meu amigo, você ou paga direitos de uma propriedade que é nossa ou deixa de fazer. E depois o que é que eu vou alegar? Epa, apropriaram-se da minha ideia! Ok, mas há leis exatamente para isso. Sempre tiveste esse cuidado com a tua carreira, com as tuas músicas? Por acaso, logo de início, porque lá está, tive a sorte de conhecer pessoas que conheciam já os métodos, eu registrei-me na Sociedade Portuguesa de Autores e ainda nem tinha o meu primeiro álbum, já tinha, lá está o tal caderno, não é? Levei o caderno todo para registrar na Sociedade Portuguesa de Autores Músicas que eu já nem me lembro. Mas não digo que seja tão cuidadoso. Eu, por exemplo, às vezes estou em casa, pego no violão e componho uma música e até partilho na internet e se calhar aquilo ainda nem está registrado. Quando eu sinto que é uma coisa importante, um tema que vai ser importante para o meu próximo disco, por exemplo, eu trato de registrar o mais breve possível. Mas essa chamada de atenção para termos esses cuidados é também até para mim mesmo, não é? Porque temos que ser um pouco mais metóricos com uma certa parte da nossa forma de trabalhar. Exatamente, isto é um ótimo conselho. Agora falando da tua carreira do trabalho das músicas, dos discos, eu quero saber, tu tens noção de quantas músicas ou será que é melhor perguntar quantos álbuns tu já lançaste? Há álbuns, sim. Há álbuns. Tenho seis discos de originais lançados. Tenho agora o Best Of, que acabou de sair, que é uma compilação de temas desses seis discos. Agora, músicas, não sei. Entre esses discos e participações daqui e dali, não sei, talvez aí mais de cem músicas. E videoclipes? Videoclipes, não muitos, por aí uns sete. As tuas músicas, normalmente, elas falam sobre o quê? Há dois artistas dentro do Don Quicas. Por quê? Porque o Don Quicas, que as pessoas conhecem, é o dos discos, o que canta essencialmente kizomba, semba. Em alguns discos, procuro ir para estilos mais, um pouco mais tradicionais, como o quilapanga, a kazukuta, acho que é também uma forma de contribuir para a coexistência desses estilos. Mas depois há um outro artista em casa, que compõe coisas muito diferentes, que ainda não encontrou o momento ou oportunidade para colocar essas coisas no mercado. e aí compõe de tudo, desde baladas, coisas que já com mais influência, influências da música brasileira, da música latino-americana, do R&B ou da soul music, para ir. Vendo a tua carreira no início, a vinda para Portugal, começares a cantar, fazer videoclipes, e a tua carreira hoje, quais foram os melhores momentos da tua carreira? Aquilo que tu, se parares de cantar, tu vais guardar contigo. Olha, sem dúvida, o melhor que a música me deu até hoje foi poder conhecer e interagir com pessoas, pessoas que vieram através da música, nomeadamente seguidores, admiradores, colegas, fãs, pessoas que eu nunca teria conhecido se não fosse pela música, viajam, posso dizer que conheço, tenho amigos em toda parte do mundo, e isso para mim é algo mágico na música, por exemplo, estar na rua e vir alguém ter comigo e dizer, olha, a tua música X mudou a minha vida. Olha, por exemplo, há alguém que uma vez disse, tu tens uma música que se chama Raio X e que eu ouvi numa altura em que pensava em me suicidar e essa música fez-me olhar para as coisas de forma diferente. Bem, eu acho que não há, não pode haver nada mais marcante do que isso, porque aí tu sentes que de facto existe uma responsabilidade em tudo o que tu dizes, porque existe um público do outro lado que recebe as coisas se calhar de uma forma muito mais séria do que tu podes imaginar sequer. Há pessoas que olham para mim e olham para outros artistas quase como família, não é? Portanto, tu entras pela casa das pessoas e recebem-te com um abraço, que é difícil ficar indiferente a isso ou até achar que merecemos tanto. Acho que isso não tem explicação. Qual é o conselho que tu poderias dar a uma pessoa que esteja na mesma situação em que tu estiveste quando querias começar a passar as tuas letras para músicas reais? Qual é o conselho que tu dás a uma pessoa que está nessa luta? Bem, aquele conselho que todo mundo dá, que é o acreditar em si e tal, pronto. Acho que isso todo mundo já sabe, porque eu já leo em algum lado, é o conselho que toda a gente dá. Mas, acho que o conselho mais importante que eu posso dar é estudem. Porque se eu soubesse o que sei hoje, eu teria começado... Falo de estudar a própria arte, não é? Se eu soubesse o que sei hoje, eu teria começado a estudar uma série de aspectos da música muito mais cedo. Estudar-se a si mesmo, enquanto pessoa, enquanto artista, estudar formas de ir buscar a inspiração. Eu já fui aquele puto que, pronto, e pá, olha, vou fazer uma música sobre o sem truques. Pego na viola, sem truques e tal, não sei o que, aqui nesse programa, bem fixe, dá-da-da com a Vanessa. Pronto, mas acho que há outras formas de sermos mais autênticos, mais profundos, e eu descobri isso com a idade. Tenho noção que poderia ter descoberto mais cedo se tivesse feito o tal estudo. Por isso, o meu conselho para esses jovens é estudem para descobrirem isso muito mais cedo, porque isso fará de vocês maiores, sem dúvida. Durante estes 20 anos de carreira, é certo que passaram pessoas que foram muito importantes para ti, pessoas que andaram ao teu lado, ou pessoas que te ajudaram a impulsionar ainda mais a tua carreira, o Dom Kikas. Fala-me um pouco sobre essas pessoas. Sem dúvida, há pessoas que... sem as quais as coisas teriam tomado um outro rumo, não é? Talvez não tivessem funcionado tão bem, ou não sei. Nomes que serão sempre importantes na história do Dom Kikas. Calô Barbosa, por exemplo, o saudoso Calô Barbosa, que era teclista dos Tabanca Jazz, foi o produtor da maioria dos meus maiores sucessos, como o Angolanamento Sensual, Pura Sedução, Na Lama do Amor, muitas outras músicas. Com o Calô, havia, sem dúvida, uma química musical quase que automática, não é? Eu sempre fui aquele compositor que faz a música, a letra, e depois ainda tem umas ideias de sons e tal. E tu das isso a um produtor que ele, quase que, de uma forma mágica, vai buscar o som que está na tua cabeça, mas que tu não sabes explicar. Então, essa química é impossível acontecer com qualquer pessoa. Então, o Calô Barbosa, o Betinho Feijó, que é o professor Betinho Feijó, que é um mestre do Semba, não é? Que eu considero que é, sem dúvida, uma das pessoas responsáveis pelo regresso do Semba no seio da juventude. O Semba, durante muito tempo, esteve ali quase perdido, visto como música só para os cotas, não é? Isso nos anos 90. O Betinho trouxe uma nova abordagem ao Semba, incentivou jovens, cantores a gravarem o Semba e aprendi muito com o Betinho. O Galeano Neto compôs comigo todas as músicas que eu tenho em Quimbundo. Pronto, e depois as pessoas que fizeram parte das bandas que eu fui formando e com quem criei ali um laço de irmandade. O Dinho Silva, baterista, o Tavinho, o Teclista, o Marabu, o Baixista, a Vânia Oliveira, a Caxuxa, a Zizi, a Iura. É uma família muito grande, inclusive os músicos que hoje tocam comigo, porque depois o tempo passa que ele viaja para outro país e tal, e vou ali ajeitando a banda. mas tenho tido essa felicidade de ter com os músicos que trabalham comigo uma relação de irmandade. Não tem preço, não tem preço quando consegues trabalhar com alguém e ter uma amizade com essas pessoas. Primeira e única vez que eu estive no Beleza, porque eu não moro aqui em Portugal, não posso ir sempre, e tu cantaste. E depois eu vi ali no intervalo os abraços e o cu e o rir, o falar e vi que Dom Kikis é bem querido pelos colegas. Somos cambas, né? É que as viagens, você sempre imagina, tu viajas com um grupo de cinco, seis ou até dez pessoas e ficam uma, duas semanas fora. Dormem no mesmo hotel, comem a mesma mesa, só duas hipóteses. Ou vão se dar muito bem ou vão se dar mal. Eu tenho algum cuidado quando escolho as pessoas para trabalharem comigo. Eu procuro trabalhar com pessoas que além de serem competentes e terem o talento, mas que transmitam uma boa energia. E tem sido sempre uma festa. E cantores? Tens também esses cantores que são irmãos, que são companheiros, que estão sempre juntos. Sabes que eu, desde miúdo, sempre tive a tendência de me encostar aos mais velhos. Eu era aquele puto que tentava ouvir as conversas dos mais velhos. E na música, a mesma coisa. Sempre procurei os cotas para partilhar, para aprender e tive o privilégio de trabalhar com alguns que são artistas que eu admiro muito e que deram essa fezada, por assim dizer. Como, por exemplo, o Cota Bonga, que é, além do grande artista que é, acho que o Bonga é uma enciclopédia da cultura, da angolanidade. O Bonga, o Martinho da Vila, o Tito Paris. Tive o privilégio de gravar e de conviver com essas pessoas e de absorver muita coisa boa. Depois, há outros artistas mais da minha geração ou até mais novos. Alguns chamaram-me, outros foram chamados por mim e com quem partilhamos e mantemos uma boa amizade, como, por exemplo, o Johnny Ramos, que é da minha geração. O Jody, por exemplo, que eu conheci com 12 anos, que eu saí também uma amizade bonita. Angolanos, também, mesmo de uma geração mais recente que a minha, como o Yuri, por exemplo, e somos até conterrâneos, somos da mesma cidade, do sumbo. E posso dizer que, de uma forma geral, tenho uma relação saudável, mesmo que não muito próxima com, porque são muitos, mas uma relação de respeito e cordialidade com praticamente todos. Como já dissemos aqui, tu tens 20 anos de carreira e eu quero saber como é que uma pessoa que tem 20 anos de carreira, que é tão experiente e que estuda a arte como tu disseste que estudas, como é que tu vês os que cantam a tua música hoje? Há artistas muito bons, há outros razoáveis e há outros que precisam de melhorar. Penso que esta nova geração beneficia de uma boa época para o estilo de música, ou seja, uma época em que as portas estão quase todas abertas. Na altura em que eu apareci, até mais tarde, não era fácil entrar em determinados meios, nomeadamente na televisão, em algumas rádios portuguesas, por exemplo, eu lembro-me de ter um disco lançado e o pessoal da promoção dizer bem, olha, isto aqui, está bem no programa do fulano, vai ser difícil porque ele não gosta de música africana. E hoje tu vês esse mesmo apresentador a cantar e a dançar que zomba nos programas dele. É uma conquista, não é? É uma conquista. Então, eu espero que esses artistas, os mais, sobretudo os mais talentosos, porque alguns que, de facto, trazem uma visão bem apurada do que é possível fazer hoje em dia com esse estilo de música, que saibam aproveitar o momento e abrir mais portas para as gerações vindouras, não é? E que saibam olhar para isto tudo como um benefício que tem que ser para todos, não é? Que haja cada vez mais união, porque aqui há potencial, sem dúvida há. Dom Kicas, quais são os teus projetos futuros? Agora, com este Best Of, pretendo fechar um ciclo, não é? Depois desses 20 anos, que, na verdade, até são 22 anos, considerando que o primeiro álbum saiu em 95, pronto, e começar a preparar o meu próximo disco, se calhar com uma abordagem um pouco diferente, ainda não criei conceitos, não é? Mas, musicalmente falando, dentro do estilo, e não só quero experimentar outras nuances, talvez tenha chegado também a hora de mostrar um outro lado musical do Dom Kicas, voltando àquela questão dos outros estilos, das outras composições que eu faço, algumas que estão na gaveta há mais de 20 anos, lá está, porque o Dom Kicas sempre foi visto como o artista de Kizomba, Semba e tal, Mangolé, tem que ser nessa base, não é? Então, mostrar outra outra vertente. Vamos ver o Dom Kicas a cantar um Kuduro? Não, não, quer dizer, é assim, eu, deixa-me agora esclarecer que eu acho que música é música e como já disse há pouco, todas as fusões são admissíveis desde que se faça com competência e com respeito à cultura, não é? Eu não sou kudurista, nunca tive essa pretensão, mas já fiz alguma colaboração, por exemplo, com o Zoka Zoka, num Semba, não é? Que ele veio com aquele flow do Kuduro e tal, eu acho que é uma, o Kuduro é um estilo com bastante energia e que até podia ser muito mais, muito mais explorado, mas para já não está nos planos, para já não. Não sei dançar Kuduro, depois como é que eu vou assumir isso em Paulo. Não sabes dançar, como é possível? Que zomba, semba, isso a gente risca. Agora, Kuduro é, pá, não. Quem é o Emílio Costa? Quem és tu na tua privacidade, não o artista? O Emílio Costa é um angolano que gosta muito de música. Lá está. É difícil desassociar uma coisa da outra porque, pronto, a música, além de ser a minha profissão, é o meu hobby preferido, é a minha terapéria, para quase tudo. Quando o Emílio está chateado, o Emílio pega na guitarra e canta. Quando o Emílio está alegre, pega na guitarra e canta. Quando o Emílio está em casa e tal, a beber um bom vinho com os amigos e tal, epá, isto aqui não vai ser o que deve ser se não pegarmos na guitarra e cantarmos. então, o Emílio é música, mas, bem, falarmos de nós mesmos é um pouco difícil porque não quero parecer pretencioso, não é? Mas, eu esforço-me para ser, sobretudo, amigo dos meus amigos. Tenho o defeito de ser uma pessoa muito frontal que não consegue guardar as coisas. Se fores minha amiga e eu tiver que te dizer alguma coisa, eu vou te dizer agora porque o amanhã não sei o que será, não é? Cai bem algumas pessoas, outras pessoas, nem por isso, mas eu acho que até é uma forma de filtrar as minhas amizades porque os meus melhores amigos também são pessoas assim. São aquelas pessoas que veem um concerto meu e se não gostaram não esperam o dia seguinte, é naquele dia no camarim, epá, esse mambo não estava fixe, epá, o som estava malarico, epá, não sei o que. Pronto. Mas tudo na base do respeito e da sinceridade, não é? porque o que eu aprecio na espontaneidade é que normalmente espontaneidade é sinal de sinceridade. Quando não te dás ao tempo de moldar o que vais dizer, diz o que te vai na alma e aí somos verdadeiros e é assim que eu gosto das pessoas. Tudo bem que respeito que, epá, temos que ser de vez em quando moderados com o que dizemos, escolher os momentos certos, mas temos que ser transparentes, não é? Só assim podemos, só assim pode haver o amor verdadeiro, a amizade verdadeira, que é, como já disse, o que eu mais valorizo na vida, amizade, amizade para com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha mãe, eu converso com a minha mãe como se estivesse a falar com uma amiga da mesma idade ou mais nova, não é? Porque não adianta, epá, alimentar aquela barreira de, epá, é minha mãe, epá, não posso dizer isso, epá, olha, a cota vai levar a mal, não pode, até tem que haver amizade para haver amor puro e verdadeiro. O que é que tu gostas de comer? O meu prato preferido, né, como bom mangolé, é um funge de bombom com feijão do olho de palma e um peixe que aqui não há, um peixe que se chama caboinha, que é um peixe assim, pequenino, quem é angolano deve conhecer, aquele peixinho e talassado, epá, com um bom vinho, porque eu com a idade tornei-me também apreciador de vinho tinto, tem que ser tinto, um bom vinho e Portugal tem vinhos, tem vinhos muito bons, não é? Principalmente os do Douro e a companhia, porque é assim, pode estar a apreciar a melhor comida do mundo, mas mal acompanhado, agora, com uma boa companhia, epá, até pode ser um, um pastel assim, meio queimado e tal, a gente arranja um jeito de ser feliz, né? Tu preocupas-te bastante com a tua imagem? Sim, claro, acho que tem que ser, além da questão imagem, para já, há a questão saúde, eu sempre fiz desporto, desde a minha adolescência e acostumei-me a ser uma pessoa ágil, não é? Quando tu praticas desporto durante toda a tua vida, o teu corpo acostuma-se e aquele é o teu estilo, estilo de vida. Depois, daí, para a questão imagem, o artista, quer queira, quer não, é um produto, não é? E a embalagem conta. As pessoas, ouvem-te, veem, compram-te, alguns, só pelo que ouvem, outros também pela capa, outros porque, veem um videoclipo, lá está principalmente nesta era, estamos na era da imagem, não é? Estamos na era em que muitos artistas até vendem praticamente só pela imagem. então acho que todo artista tem que ter esse cuidado, eu pessoalmente pratico desporto sempre que posso, tenho alguns cuidados, não tenho muitos cuidados com alimentação, mas tenho alguns, principalmente quando sinto que a coisa está a fugir do aceitável, tenho alguns cuidados e acho que tem que ser, também uma forma de manter saudável e de passar também um bom exemplo aos meus filhos, porque eu quero que os meus filhos sejam pessoas jovens com espírito desportista. Muito bem, então agora eu tenho umas questões para te fazer, tu vais pensar do fundo do teu coração, vais responder aquilo que tu quiseres sem truques, ok? Ok, manda. O que é que ainda te falta? Olha, sei lá, se calhar falta-me atingir alguns mercados, falta-me tornar a minha, que isso é um objetivo que eu tenho desde praticamente o início da minha carreira, atingir um nível internacional, ou seja, sair da plataforma Palop, da plataforma da lusofonia, não é? E atingir um outro público. Tem que ser com uma coisa diferente, tem que ser com um projeto diferente, não é? Tenho algumas coisas já em vista e espero atingir assim. O que é que tu ainda vais melhorar? Tu tens que trabalhar todos os dias para encontrar as tuas fraquezas e tornar essas fraquezas pontos fortes. Isso é um processo que pode demorar até a vida toda. Tu és o melhor em? Eu, modéstia a parte, sou o melhor amigo para os meus amigos que são meus amigos, de verdade. Um duíto de sonho? Dom Kikas e Ed Mota. Ed Mota é o... acho que é dos cantores mais... dos cantores dos músicos mais criativos que eu conheço. Um desejo? O meu primeiro e maior desejo todos os dias quando me levanto e quando vou para a cama é saúde e muita vida para os meus filhos. É o mais importante na minha vida. As primeiras pessoas em quem eu penso são os meus filhos. Quer esteja em casa ou em outro sítio qualquer. E quando eu durmo e rezo antes de dormir todas as noites as últimas pessoas em quem eu penso são os meus filhos. Dom Kikas agora eu gostava que tu mandasses um recado para quem tu quiseres para a tua família para os teus filhos para quem tu quiseres. Tens a tua câmera ali e como eu já disse fala o que quiseres sem trocos. Bem para os meus amigos família colegas etc não preciso de dizer muito mais porque vocês sabem que eu sou aquela pessoa que diz as coisas sem esperar pelo dia da manhã quando tem a ver com declarações de amor críticas etc pronto isso é na hora. Agora para as pessoas que apreciam a minha música como sempre o meu obrigado por continuarem a dar-me essa oportunidade de continuar a ser artista viver na música viver para a música acho que isso é um privilégio fenomenal e para o público em geral que gosta da música da cultura africana que continuem a apoiar os artistas que vocês gostem que apoiem mais ainda porque os artistas sem vocês não são nada os artistas precisam que vocês apareçam nos concertos que comprem os discos da mesma forma que aplaudem os artistas americanos e se calhar gostam tanto porque são bombardeados pela pela imprensa pela internet com videoclipes daqui imagens dali nós africanos merecemos ser maiores e isso só vai acontecer se vocês apoiarem cada vez mais eu sei que somos capazes e por isso agradeço desde já um abraço tens algum cumprimento especial? não, não, não não tenho mãos e tal não, não tenho eu é é para old school aqui é meu estender a mão como está tudo bem Dom Kikas muito obrigado prazer e muito sucesso para o vosso programa que cheguem o mais longe possível muito obrigado tem jeito tem jeito tens tem jeito és bonita tens imagens acho que tem tem tudo para caminhar e chegar longe ouviram? 43 já fiz 43 é falar como se tivesse 60 anos idade não, não digo isso porque tem amigos até um pouco mais novos que dizem epá tu e eles já estão todos mas também lá está é porque não se cuidam né este grande amor um sentimento sem lamento e um caminho assim pra mim e pra você yeah pra todo mundo ver yeah